Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo e hoje como eu havia prometido já há algum tempo, na verdade já era para eu ter gravado esse vídeo há muito tempo falando sobre dicas para cabelo, principalmente para mulherada, mas também alguns homens aí que gostam de se cuidar gostam de fazer, mas enfim, é mais para assim, dedicado, direcionado às mulheradas porque são elas que fazem muitas transformações durante o ano todo e agora então, nesse período de outono e inverno nós precisamos ficar atentos a alguns detalhes, simples detalhes, mas detalhes Bom gente, para começar esse vídeo, eu quero dizer assim, para quem não sabe, eu sou formado em cadeleireiro pela Federação do Estado de São Paulo desde 2001, ou seja, já tem aí uma longa estrada Mas, só para vocês, quem não me conhece, saber e ficar um pouquinho a par e falar assim Ah, mas quem ele pensa que é para falar sobre essas dicas, né, se ele nem entende Bom galera, eu sou um cabeleireiro meio do avesso, na verdade, né Eu prefiro perder o cliente, mas não detonar com o cabelo dela, como já aconteceu muitas vezes Então assim, por exemplo, chega uma pessoa, uma cliente para mim e fala assim Olha Adriana, eu gostaria de fazer uma escor progressiva E aí eu percebo que aquele cabelo já tem umas químicas que não são compatíveis com a dualizamento, enfim Como por exemplo, a descoloração Gente, é regra, tá? Coloca, eu sei que de repente pode ter gente aí que vai discordar Não importa, é regra Não existe, não adianta falar que o formol, que uma quantidadezinha menor de formol Que ela é compatível sim com o produto de descoloração Ah, esquece tudo isso, joga fora, entendeu? Não existe, ou você é lisa no cabelo, ou você é loira Não dá para misturar as duas coisas No início pode até ficar bonitinho, sabe? Quando você sai do salão, com o cabelo arrumadinho E aí depois começa a lavar em casa, começa a perceber que fez a maior burrice da vida Pois é, o cabelo ele começa a sofrer, ele fica frágil, ele começa a ficar borrachudo Principalmente na hora que você lava, você vai passar o pente ou a escova Você percebe, né, que o seu cabelo não tem mais a mesma resistência E isso é uma reação química Então, tomem cuidado minhas amigas Na hora de você, sabe aqueles 5 minutos? Quantas vezes já ouvi as mulheres falar para mim Ah, Adriano, eu fiz loucura, me deu 5 minutos e eu fui lá e fiz Quando você ainda vai no salão, aí a culpa é do profissional que está te atendendo Que muitas vezes só pensa em dinheiro Não pensa no serviço, na qualidade e manter o cliente Muitos salões fazem isso, sabe? Aquela coisa assim, ah, quem entrar entrou, quero ganhar dinheiro, dane-se E a gente tem que se preocupar com o nosso nome Quantos clientes eu recusei, falei, gente, olha, eu não faço Se quiser ir em outro, vai Mas assim, se detonar o cabelo, se estragar, não me procure Porque a pior coisa que tem é arrumar serviço dos outros, né? Então assim, tenta se controlar e procurar uma ajuda profissional Na hora que você tiver esses 5 minutos na hora de mudar Principalmente quando a mulher, ela discute com o marido Quando ela separa do namorado, do marido, seja o que for Normalmente surge esse desejo de querer radicalizar Então tomem cuidado nesse momento, né? É muito importante, nunca esqueça É muito importante você hidratar o seu cabelo Mesmo sendo um cabelo virgem de química Sabe aquela coisa? Ah, eu não faço nenhuma tintura Não tenho nada de química no cabelo Não importa se o seu cabelo é comprido Ele, aquele comprido, né? Aquela haste, porque o cabelo é um haste maleável Então aquela parte lá nas pontas já é um cabelo velho Então é um cabelo que precisa de mais cuidado Então você precisa hidratar pelo menos, minha gente Uma vez por semana, né? Ah, Adriana, eu não tenho dinheiro pra ir no salão toda semana Hoje em dia já existem vários produtos no mercado Na perfumaria que são ótimos, gente Tem pessoas que falam assim Ah, eu não uso produto de perfumaria Ah, não tem qualidade Galera, eu já tive esse pensamento Esse pensamento ridículo Porque na verdade, se não fosse bom, de boa qualidade Com certeza não estaria no mercado Como eu estava falando, gente Então é muito importante, fundamental, hidratação Não tem dinheiro pra ir toda semana? Vai lá, como eu falei Existem vários produtos de várias marcas, né? No mercado Então assim, escolha Toma cuidado com essas vendedoras também de perfumaria Que às vezes elas querem que tacar produtos que não tem nada a ver Então procura se informar Vê o que é melhor Mas assim, lembre-se Os mais caros são os melhores E às vezes os mais caros são os menores potes Mas não é a quantidade de produto que você vai colocar no seu cabelo E sim a qualidade dele, tá? Então assim, muito bacana essa dica Mas como que faz, Adriana? Vai lá, lava o seu cabelo, chapô, condicionador Eu vou falar bem rapidinho pra dar tempo de falar tudo, tá? Pra não ficar tão longo o vídeo Lava o cabelo, chapô, condicionador Bonitinho em casa Tira o excesso da água E evita passar creme, galera No couro cabeludo, entendeu? Couro cabeludo não tem necessidade de hidratar Ele já é oleoso Todo couro cabeludo é Dificilmente um couro cabeludo é seco Daí tem alguma coisa errada Tem que procurar aí um profissional Pra poder ver o que tá acontecendo Mas ele normalmente já é oleoso ali na raiz Então ó, evita Uns dois dedinhos Dois dedos Dois, três dedos Tras pontas É ali que você tem que hidratar Tá? Adriano, e cauterização Selagem É tudo a mesma coisa? Então, eu sempre costumo dizer Que a cauterização É como se fosse assim Um conjunto de várias hidratações Em uma só Mas tem que tomar muito cuidado Com a queratina Que queratina demais no cabelo Estraga também Porque ele endurece o fio Então na verdade O que vai acontecer? Ele vai quebrar Então procura sempre um profissional Nunca tente fazer esse tipo de serviço A hidratação tudo bem Você mesmo pode fazer Mas cauterização Procure alguém Que saiba fazer Pra poder estar aplicando A quantidade exata do produto No seu cabelo Outra coisa Tem pessoas que falam assim Ah, mas eu tenho muito medo De fazer química E começar a prejudicar o fio Ficar sem cor Sem vida Então Na verdade é assim Se o seu cabelo Ele tá apto a receber aquela química Não importa qual seja ela Então na verdade Você tem que ter essa consciência De que você vai mudar A estrutura do seu fio Ou tingindo Ou alisando Ou fazendo permanente Não importa Você vai mudar A estrutura do fio Então ele vai necessitar De hidratação Então galera Esse compromisso Esse comprometimento É com você mesma Se você quer manter O seu cabelo bonito Sempre hidratável Sedoso Com brilho Então você tem que Tomar esse cuidado E ter essa consciência De que bom Eu fiz a química Porque tem gente Que só quer fazer química Sabe? Aí também tem que tomar cuidado Galera De pessoas que fazem Eu digo porque Eu já vi vários casos Então assim Toma muito cuidado Com aquele impulso Esses 5 minutos Que eu falei Ah eu quero alisar meu cabelo Vai lá na perfumaria E compra um produto Não sabe que composição Que tá comprando Passou Ah não ficou muito bom Vai lá Volta no dia seguinte Compra outra De outra marca Que as vezes Aquela composição A segunda É incompatível com a primeira E aí começa a gente Dar corte químico O cabelo fica Uma bucha E não é bacana Sabe? Mas Adriana Eu não tenho dinheiro Pra pagar o produto Galera Então junta Mas vai no profissional Sabe? Então assim Toma cuidado Isso é muito sério O cabelo é um cartão de visita Né? E muitas mulheres Acabam entrando em depressão Por causa disso É! Eu digo porque eu já vi Já conversei com Acho que milhares de mulheres E falam a mesma coisa Então tomem esse cuidado Tá? Outra coisa Que muitas pessoas Têm dúvida É se Vamos supor Eu tenho Adriana Um loiro escuro No meu cabelo Um castanho claro E eu quero passar Uma tinta bem mais clara Se eu passar A tinta resolve? Regra também Tá? Tinta não clareia a tinta Por exemplo Seu cabelo já está com tinta E quer passar Uma tinta mais clara Não vai clarear Aonde está a tinta Não clareia Aquela mais escura Que eu digo E na raiz Aí as vezes Você está com um dedo Dois dedos de raiz Vai ficar Sabe aquela raiz Aquele cabelo Depois que tingiu Assim Tentando clarear Somente na tinta A raiz sempre fica mais clara E as pontas mais escuras Esse efeito horrível Que acontece Então assim Procura um profissional Também Para você Se for o caso A tesoura A tesoura A tesoura sim Resolve O problema Imagina O cabelo já está Com ponta dupla Como que você vai colar de novo Não tem como A queratina Galera Não cola Tá? É verdade Então ó Corte Pede lá Para poder cortar Bonitinho Outra coisa É que as pessoas Os cabeleireiros Quem é cabeleireiro Se estiver assistindo Esse vídeo Gente Vamos obedecer O cliente Não tenta inventar moda Às vezes você foi Num curso E você ficou tão empolgado Com aquilo E você quer fazer show No seu salão Toma cuidado com isso Que as vezes você pode Perder o seu cliente Se o cliente está pedindo Adriano Corta um dedo É um dedo Porque até dois dedos Galera Dois dedinhos É considerado pontos Por causa que fica Um ali Outro aqui E as vezes cresce regular Enfim Tá? E as vezes Arrebenta na hora de pentear Então até dois dedinhos É pontas É considerado pontas Então, mas assim Falou Um dedo é um dedo Eu mostro Quer mais um pouquinho? Beleza É muito melhor assim Do que colar Porque não vai colar Né? Já foi E aí O cliente Ele vai passar A ter confiança em você É que assim Tem pessoas que reclamam muito Mulheres Reclamam muito Que tem muito cabelo branco E aí vamos supor Passa um tom de Castanho claro Um tom de mel Né? O 7.1 Ou o 7 E aí Ou o 6 Né? Que é um louro escuro E passou E aí na raiz Ou então um pouco mais claro Um 8 Né? Um tom de 8 Um louro claro Um louro natural Um louro claro E aí ali na raiz Não pegou bem a tinta Então É legal você ter Essa consciência De que Todo cabelo branco Ele é um cabelo Difícil de cuidar É um cabelo mais grosso É um cabelo muito difícil Então ele precisa Então ele precisa fazer Uma pré-pigmentação Quanto mais claro Daí não precisa Claro Né? Imagina Você já tem um cabelo Que já tá bem claro Bem aberto Não tem pigmento escuro Nenhum Você joga uma tinta E ele vai ficar Mas Adriana Eu coloquei uma tinta Bem clara Tipo 9 8 E mesmo assim Ele ficou tipo Umas luzes Não coloriu Coloriu sim Né? Não se engane Coloriu sim Mas por ele estar Muito branco Ele não coloriu Como nas pontas Então você tem que fazer O que? Uma pré-pigmentação Procure sempre um profissional Pra te orientar E fazer esse serviço Em você E você não sair Decepcionado do salão Sempre pergunte O que tá colocando O que eles estão Passando no seu cabelo Sempre Você tem todo o direito De saber Sabe por quê? Vai que de repente O seu cabeleireiro Mude de cidade Ou então você Mude de cidade E aí você quer Continuar usando Aquele produto Sabe? Se você faz Uma escola progressiva Que tipo de composição Que ele tá usando Porque depois É mais fácil Passar pra um outro Profissional Né? Então assim Anote se você quiser Eu acho que é Muito importante Isso daí sim É fundamental Na verdade Você saber Né? Que tipo de tinta Marca Tudo certinho Então você tem O direito De saber O que o profissional Está fazendo No seu cabelo Peça pra que ele Te oriente Não adianta nada Você não ver Se possível Preparar na sua frente Melhor aí Outra coisa muito bacana Tem pessoas que falam E aquele shampoo De resíduos Pra que serve? O nome já diz Anti-resíduos Porque normalmente O shampoo Comum Ele já lava Porque na verdade O shampoo Ele tem uma função De que? De lavar De... É um detergente Na verdade Pro cabelo Não que você vai passar Detergente de louça Não faça isso Mas ele só tem a função De limpar Então tem gente que fala assim Pergunta sempre marcas Ah, qual que você me recomenda? Gente, eu sempre costumo dizer Que cabelo tem vida própria É ele que escolhe É ele que decide O que você vai usar No seu cabelo Né? Usar nele Então assim Pode observar Às vezes um produto Que é bom Pra você Não é bom Pra aquela outra E às vezes Vocês tem o mesmo Tipo de cabelo Né? Não funciona Às vezes funciona Às vezes não Então o cabelo Que escolhe Né? Que tipo de creme Que você vai passar Que tipo de shampoo Você vai usar Então assim Shampoo e condicionador Já tem É algo simples Né? O shampoo Ele abre a cutícula Enquanto tá lavando Por isso que você sente Que ele fica meio áspero Né? Todo difícil Até nem pente Passar pente E aí ele abriu E aí ele vai receber As proteínas do condicionador Hidratar o cabelo No chuveiro Gente Ficar lá 10 minutos Isso não é hidratação Uma boa hidratação Como eu falei lá atrás É você passar Bem legal Lavou Shampoo Condicionador Tira o excesso da água Massageia bem Sempre deixando Uns 4 dedos longe da raiz Massageia Pega uma toquinha Daquela Ou de plástico Ou daquela de alumínio Ou daquela de isopor Não tem toquinha? Usa a sacolinha de supermercado Põe lá Deixa uns 40 45 minutos Usa uma hora E vai fazer algum serviço em casa Depois é só enxaguar Usou um creme sem enxague Ou então seca Não sei Aí vai de você Agora um shampoo anti-resíduos Ele não deve se usar como um shampoo comum Use assim a cada 15 dias Uma vez por mês Que ele tira bem o resíduo mesmo assim Do couro cabeludo E também alguma sujeirinha que acaba ficando No próprio cabelo Porque é muito forte Então não use ele sempre Use uma vez a cada 15 dias Ou então uma vez a cada um mês Assim já tá bom Bom galera Eu acho que foi isso Se tiver mais alguma dúvida Alguma coisa que eu não falei Então você por favor Deixa comentários aqui Se gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Cantinho da Amizade Dá um gostei Porque é muito importante Fico muito feliz e agradecido E se você não concordou Com alguma coisa que eu disse aqui Sobre por exemplo As químicas de escola progressiva E descoloração Que você acha que dá certo Não dá certo Vai por mim Não dá certo Pode dar certo hoje Amanhã Daqui uma semana Dois semanas Um mês Mas depois vai detonar Mas enfim Eu acho que é isso Se você tiver alguma dúvida Ou alguma pergunta Por favor Deixe escrito aqui Espero que vocês tenham gostado Das imagens aqui De cabelo De beleza De salão Que eu coloquei aqui atrás Para poder variar um pouquinho Também os nossos cenários E assim Fico muito agradecido Por você ter parado Para poder assistir esse vídeo Espero que tenha ajudado Tá Então nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Meus amigos E até a próxima E cuide do cabelo Para que ele sempre esteja assim Olha Ai Bonito Brilhante Sedoso E nunca tenha medo De usar criatividade Na hora De fazer mudanças Só toma cuidado Para não Fazer mudanças Que não são legais Sempre Busque um profissional Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau